Buscai o Senhor enquanto Ele pode ser achado. Porque, claro, não é que Ele está perto. Ele está mais perto de mim do que estou eu mesmo. Porque Ele está dentro de mim. Ele está dentro de mim mais do que eu estou. E nem é preciso eu gritar, como gritavam os sacerdotes de Baal, para acordar o Deus deles. Não é preciso. Basta eu estar recolhido e voltar-me para esse meu tabernáculo interior, porque Ele está me ouvindo. Ele está me ouvindo.